Hey everyone, olá a todos, sejam bem-vindos, be most welcome everyone. This time we are going to be the Legend of Zelda Echoes of Wisdom. I intend to record the playthrough in video parts with no more than 20 minutes. O jogo da vez será Echoes of Wisdom e falei gravações em vídeos com menos de 20 minutos cada. Então, sem mais delongas, vamos começar. Without further ado, let's start. Let's start. And here we are, here we shall start. Let's start. Bom, até aqui tudo certo Comandos básicos, comandos simples Um Y com espadada, um B pula Um Y com arco e flecha E também é possível fazer um ataque carregado com espada Será que é possível carregar o arco também? Também é, legal E com o A, usa a bomba Será que é possível carregar a bomba também? Ah, legal, se transforma num bomba Bacana Ok, zero Pra travar a mira Muito bom Bom, vamos olhar para o menu Bem, há algumas instruções aqui. Tinha algumas instruções aqui, eu fiz ainda antes de fazer a leitura. Bem, qualquer coisa. Tem as opções. Dificuldade? Oh, bom! Então é possível mudar a dificuldade durante o jogo. Isso é bom! Então... Então o que que faz? Pode mudar a dificuldade do jogo a qualquer hora. Para jogadores avançados e tal. Não, vamos de hard mesmo. Difícil mesmo. Ok, tá tudo bem. Mas eu nem mostro uma mensagem não mesmo. Vamos dar uma olhada. O que que diz mesmo? Você pode mudar a dificuldade do jogo a qualquer momento. O modo herói é somente para jogadores avançados. E tem certos ajustes, como levar o dobro de dano. E os inimigos não dropam corações, não soltam corações. E também alguns efeitos de acessórios não serão aplicados. Tem que ver o que que é esses acessórios, né? Tá bom, vamo lá. O B coloca e o A joga, né? O B coloca e o A joga, né? Ok. É muito útil essa função de mira. Ah, tá. É, é, é? É, é, é. É, é, é. Isso é. É, 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 é. A joga, né? É, é, é. Ok, so far so good Até aqui tudo certo And here we are, let's say Zelda once again, shall we? Let's face Ganon Então é você de novo Sempre o problemático, ou o problemático de sempre Somente dessa vez a sua presença me serve E agora eu vou acabar com vocês dois Cai pra dentro Bring on, let's go What? Oh, yes, I need to deflect I have learnt that in Ocarina of Time Capping this in Ocarina of Time Don't be so angry, so angry, come on Fica tão bravinho assim não Opa Alright Alright Ok Easy enough Eww Ocarina To conversão Eww A ark Ocarina Amor Tchau, tchau. Muito bem, então, vamos lá. Será que é possível cair? Não. Não é possível entrar. Ok, então, a espalda de luz cai sobre esse arco. Você obteve o manto do esparachim. Não é capaz de dizer que é do Link, pô? Esse é o manto encapuzado que o esparachim de verde deixou cair. Ele cobriria quase que completamente o seu rosto se você vestisse. Agora, vamos correr. Corra por ele. Agora, vamos correr. Corra por ele. Corra por ele. É, foi pro bloco É, foi pro bloco Bom, então, isso é isso Nós vamos terminar agora e continuar O jogo no próximo vídeo Obrigado por assistir E até a próxima